Estudante de Enfermagem Geral, Faculdade de Ciência e Saúde, Universidade Dili, período de 1º ano letivo 2020, o tema Espírito ajuda nessa primeira fase de cria enfermeiros profissional. Eu recebo o Departamento de Enfermagem Geral, Francisco Trindade Salgueiro, para jornalistas, que foi na remata Camping Day e a Campus Undil Quinta Nedehan. Estudante de Enfermagem Geral, Faculdade de Enfermagem Geral, Faculdade de Enfermagem Geral, Estudante de Enfermagem Geral, Faculdade de Enfermagem Geral, Faculdade de Enfermagem Geral, Faculdade de Enfermagem Geral e a Campus Undil Quinta Nedehan. Obrigado. Obrigado. Johnina Bello, STL News.